Temperatura aqui em Cascavel, agora 19 graus, o ar tá gelado, o frio começou a chegar com mais força e deve chegar ainda, né, mais intenso ao longo da semana. E junto dele vem os problemas de saúde, bem típicos dessa época do ano. Tô falando aqui sobre as gripes, sobre os resfriados, alergias, nem todos os casos exigem que você procure um médico. Mas é preciso sim estar sempre atento, alerta, buscar orientação e também evitar a automedicação. Confira algumas dicas e nós vamos dar sequência ao vivo porque hoje é quarta-feira. Tem o quadro Fala Doutor. Basta cair as temperaturas para as doenças aparecerem. A pequena Maria Flor teve virose e agora está com o pulmão todo congestionado. Inalação, medicamentos, a mamãe está tomando todos os cuidados possíveis com ela. Eu levei ela no meio da semana passada, os pulmões ainda não estavam congestionados e a médica passou somente o remédio para tosse. Como começou a agravar no sábado, eu voltei para o plantão, o pulmãozinho dela já estava totalmente congestionado e tive que entrar com antibiótico. Mas quando chega o horário de tomar os remédios, as dificuldades são grandes. Agora só com essa mudança de temperatura aí, ela já pegou uma virose, teve bastante diarreia, perdeu quase um quilo, deu 890 gramas em quatro dias. Já fui várias vezes para o pronto-socorro, está complicado. E não é difícil encontrar pessoas nas ruas com a mesma situação. Olha, tem que levar seguido no médico, minha nenê, né? Semana passada inclusive a gente levou. E eu já tenho problema de bronquite, tenho alergia, asma, então chega essa época e a gente tem que cuidar mais. Nos consultórios médicos, as reclamações são diversas. Um frio que se instala muito rapidamente, as mucosas respiratórias sofrem. Então, no nariz, rinite, um pouco de coceira, espirro, a garganta, aquele bom e velho pigarrinho, um pouco de tosse à noite. Esse é o mais comum. Devemos estar atentos para as doenças mais graves do inverno, que é a pneumonia, sinusite e outras doenças decorrentes. Mas é preciso estar sempre em alerta com os sintomas. Atualmente, as pessoas conhecem o seu corpo, né? Mas os sinais críticos é secreção, amarela em muita quantidade, febre, mal-estar, indicando que não é só uma exposição ao frio. Já tem, provavelmente, alguma infecção ocorrendo. Bom, eu tenho problema respiratório. Inclusive, uso medicamento como a bombinha, por exemplo, para o tratamento e todo o cuidado aí e não deixar a doença evoluir. Principalmente com essas baixas temperaturas. Então, eu tomo todos os cuidados. Saio de casa bem agasalhada, com o pescoço protegido. E, além disso, não me esqueço da hidratação, porque ela é fundamental. O sol é um grande aliado, porque a roupa que ficou guardadinha no fundo do armário, ela gerou um pouco de mofo, até ácaros, né? Essa é a forma mais comum. É o primeiro... Por exemplo, você tirou o seu casaco hoje. Talvez, ao colocá-lo, ali já tenha um resíduo e pode desencadear algum sintoma respiratório. E, por falar em agasalhos, a Sandra foi pega de surpresa hoje e resolveu sair cedo de casa com a família para comprar roupas de frio para o pequeno Matheus. Fogou bem de surpresa. Não estava esperando para agora. Estava esperando para o mês de maio, metade para lá. Mas a gente tem que correr atrás, né? Não dá para deixar eles passando frio. Fala, doutor! Oferecimento. Hospital de Olhos de Cascavel. Há 29 anos, ajudando você a enxergar além. Tá aí, a gente segue agora falando ao vivo. Nós continuamos falando sobre essas doenças bem características de inverno. Não que o tempo frio nos faça ficar doentes. Isso não é uma regra. Mas essa época do ano, sim, favorece a circulação de vírus, de bactérias que são causadores de gripes e resfriados. Além disso, as infecções respiratórias podem também agravar, trazer outras doenças como rinites, bronquites, enfim. E aí, para bater um papo com a gente ao vivo, falar com você aí de casa um pouquinho mais sobre esses efeitos todos, né? Que são impulsionados pelo frio aqui no estúdio. Nós recebemos o otorrino-laringologista, doutor Felipe Horst. Boa tarde. Pronunciei corretamente, doutor? Correto. Falei, não? Depois de um otorrino-laringologista ainda falar Horst? É um pouquinho difícil, mas falou certo. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Obrigado. A gente estava mostrando aí nessa reportagem, inclusive, o senhor fez uma observação, um conteúdo bem completo... Com certeza. Para falar sobre esses problemas todos. Mas o que é mais comum nessa época do ano e o que a gente precisa ficar atento? Aos sintomas de alerta, né? Porque os sintomas de resfriado normal, quase todos nós vamos ter nariz escorrendo, dor no corpo. Mas os sinais de alerta são super importantes. Febre, queda do estado geral, criança com queda do apetite, criança já não está mais brincando da forma que brincava. Então, esses sinais de alerta são bastante importantes. O senhor falou das crianças. A gente tem que levar em consideração que alguns grupos da sociedade, elas enfrentam... Eles enfrentam um pouquinho mais de problemas com relação ao frio. Com certeza. Que grupos são esses? Quais são? As crianças, idosos, pacientes que tomam algum tipo de medicação para diminuir a imunidade, pacientes em tratamento de câncer. Esses são os grupos de risco que temos que ter um pouquinho mais de atenção. A gente viu a Daiane falar sobre hidratação, a nossa repórter também falando sobre medicamentos para trazer um pouco mais de conforto respiratório. Tem como prevenir? O que é preciso fazer na prática ali para você sentir o mínimo possível desses efeitos? Claro. O que acontece, Aldinei? Agora no inverno, as variações de temperatura são muito grandes. E mesmo com o frio, a tendência é que nós ficamos mais em ambientes fechados, menos ventilados. Então isso propicia o aumento da circulação de vírus e até bactérias. O ideal são ambientes arejados, bem ventilados, uma boa higienização da mão, lavando a mão ou mesmo álcool em gel. Se por acaso for tossir ou espirrar, usa a mão para proteger boca, nariz, para não propagar esses aerosóis e se tornar ainda maior a propagação desses vírus. Nós vivemos a pandemia com um boom há pouco tempo e nós aprendemos a lidar um pouco mais com relação a essa proteção. Mas ainda muito precisa ser feito em termos de conscientização mesmo. O chazinho da vovó, aqueles chazinhos de limão, de própolis, mel, isso garante uma melhor imunidade para a gente enfrentar esses problemas? Olha, não garante uma melhor imunidade, mas sempre é bom. Chá de vovó sempre é muito bom, então pode ser feito. O importante é a hidratação. A hidratação é super importante, um bom sono, uma boa alimentação. Esses são os pilares que vão fazer a nossa imunidade ficar mais forte e diminuir o risco dessas viroses tão comuns agora. E quando procurar atendimento médico? Nós vimos aí na reportagem que você precisa ficar atento a alguns sinais, os mais agressivos, claro. Mas existe um momento em que, opa, esse é o start, eu preciso ir até a unidade. É, febre alta que não baixa com o medicamento, queda em estado geral, não vai melhorando. Com o passar dos dias o paciente está piorando. Esses são os sinais de alerta para procurar um pronto-socorro ou atendimento médico especializado. O senhor falou do tempo, existe um ciclo? Todo vírus tem um ciclo. A gente tem uma variabilidade, não é possível definir quantos dias, mas ele tem um período de incubação quando começa. E a tendência é que vá diminuindo com o passar dos dias, 5, 7 dias, e aí o paciente vai ficando melhor. Perfeito. Doutor, obrigado pela presença aqui, por trazer esses esclarecimentos. Eu tenho certeza que as pessoas em casa pararam para prestar atenção, porque sabem bem de como é terrível você enfrentar problemas respiratórios agora nesse período do ano. Com certeza. Até uma próxima, obrigado pela participação aqui. Muito obrigado, Roger. A gente ficou feliz com o contato. Muito obrigado. Claro que quarta-feira que vem tem mais uma edição do nosso Fala Doutor. Fala Doutor.